Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda, estou falando diretamente da Nova Zelândia. Se você não me conhece, eu tenho um blog aqui na Nova Zelândia, chama o blog Tô Indo Viajar, onde eu trago bastante informação aqui sobre a Nova Zelândia, mas hoje, né, estou aqui no canal do Vital Intercâmbios para te dar uma informação que você vai falar Hum, me ajudou pra caramba. Se você está em dúvida entre escolher Christchurch ou Queenstown, qual dessas duas cidades é melhor para você fazer intercâmbio, cola aqui comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te trazer informações que vai fazer você decidir de uma vez por todas. Bom, vamos lá então. Quais são as principais diferenças entre Christchurch e Queenstown? Eu moro na cidade de Christchurch há mais de cinco anos aqui na Nova Zelândia, Mas eu frequento Queenstown com até uma certa frequência, digamos que por volta de duas, três vezes por ano, eu estou sempre lá. Gente, Queenstown é uma cidade linda, aquela cidade do sonho. Você olha aquelas paisagens e você fala assim, meu Deus do céu, não é possível que esse lugar existe, né? E então, gente, e Christchurch também, ó, conforme vocês podem ver agora, também é uma cidade a secaduete se jogar fora, não é mesmo, né? Essa daqui é a vista da minha casa nesse momento. Então, assim, são duas cidades muito bonitas, muito bacanas, mas são cidades muito diferentes, né? São cidades com perfis diferentes. Então, é muito importante você conhecer as duas cidades para que você possa entender qual que é que se enquadra melhor no seu perfil, para que você, quando você for fazer o seu intercâmbio aqui na Nova Zelândia, você tenha feito uma boa escolha. Então, bora lá te ajudar. A principal aqui, que as pessoas sempre me perguntam, né? Tipo, qual que é a cidade mais barata? Gente, Christchurch ganha um ponto. Vamos aí fazer um negócio de pontos aqui, né? Se vocês quiserem, para a gente já vai colocando aí os pontos. Christchurch é uma das cidades mais baratas da Nova Zelândia, tá? Então, quando a gente compara ela com Queenstown, Christchurch leva. Leva no aluguel, leva no custo de vida, até supermercado, sabe? Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, a gente, todo dia 26 de dezembro, a gente tem o Boxing Day. O Boxing Day é como se fosse uma Black Friday, sabe? E é todo dia 26 de dezembro, né? Até feriado aqui na Nova Zelândia. E aí, toda vez que eu já passei três Boxing Days lá em Queenstown, aí toda vez que a gente vai passar Boxing Days lá em Queenstown, cara, todas as promoções de lá são preços normais daqui da cidade de Christchurch, sabe? Então, assim, é bem impressionante. Enquanto aqui em Christchurch as coisas reduzem um pouco mais, lá acaba sendo um pouquinho mais caro. Talvez por conta da cidade ser mais turística, né? É uma cidade que realmente tem muito turista, tá? Então, por conta disso, acaba sendo uma cidade um pouco mais cara. Quando a gente fala de aluguel, tá? Christchurch também leva mais um posteiro para a cidade de Christchurch. Por quê? Porque o aluguel aqui na cidade de Christchurch é bem mais barato quando a gente compara com Queenstown. Se você quer fazer uma comparação, seja com Christchurch, Oakland, né? E outras cidades, Queenstown, entra num site chamado trademe.co.nz. Nesse site, é um site onde você vai encontrar, você pode ver trabalho, você pode ver aluguel, você pode ver várias coisas lá nesse site. E aí, nesse site, você consegue buscar por aluguéis de quarto, você consegue buscar por aluguéis de casa e tudo mais, e aí você consegue ter já uma noção, né? Essa noção de valores de cidade para cidade, inclusive, né? Aquilo que vai te agradar, né? Que vai aí, que é do seu perfil, é do seu agrado. Então, dá uma olhadinha nesse site que super vale a pena. Agora, o fator emprego. Poxa vida! Quando a gente compara Christchurch com Queenstown, Apesar de Queenstown ser uma cidade de 20 mil habitantes, isso é bem pequenininha, extremamente turística, e Christchurch ser uma cidade de 400 mil habitantes, ser a maior cidade da Ilha Sul, é uma cidade turística também, né? Muita gente acaba vindo para cá. Por mais que quando a gente compara dessa forma, Queenstown leva um pontinho para Queenstown. Por quê? Por quê? Porque, conforme eu acabei de falar, né? Queenstown é uma cidade muito pequenininha, né? É uma cidade muito turística. Então, assim, a rotatividade de pessoas que entram e saem na cidade é muito grande. Isso faz com que tenha muitas ofertas de trabalho para as pessoas por lá. Então, assim, enquanto um intercambista consegue um emprego, aqui em Christchurch demora, sei lá, vamos colocar aí uma média de um mês para conseguir, em Queenstown eles conseguem, tipo, na metade do tempo, tá? Então, claro que eu estou falando aqui uma média, tem gente que consegue muito menos tempo, tem gente que leva mais, tudo depende aí do seu perfil, das coisas que você está disposto a fazer. Mas essa é a média, sabe? As pessoas, elas acabam conseguindo um trabalho mais fácil lá em Queenstown. Agora, uma pergunta que não quer calar. Fê, eu quero fazer um intercâmbio e eu quero a possibilidade de renovar o meu visto, né? De ir ficando mais tempo. Qual que é a melhor cidade? Gente, esse assunto, né, depende um pouco do que você realmente que vai querer. Por exemplo, se você tem a intenção de vir para cá e ficar por volta de um ano, aí tudo bem, né? De repente, é uma possibilidade de você ou renovar o seu visto, ou talvez você conseguir um visto de trabalho temporário, por um período de seis meses, um período de um ano, alguma coisa assim. Agora já, se você não tem intenção de voltar para o Brasil, você tem a intenção de imigrar, aí, é o site da imigração. Olha lá o site da imigração, devora o site da imigração da Nova Zelândia, lá tem muita informação para te ajudar nessa jornada, tá? Para te ajudar a criar um plano e realmente fazer as coisas acontecerem. Então, quando você compara, né, as duas cidades, se Christchurch ou Queenstown, né, quais as duas cidades são melhores para conseguir oportunidades para ficar, depende muito da sua profissão, depende muito do que você quer, né, depende de vários fatores, né. Uma das coisas que a gente sabe, né, por exemplo, se você é engenheiro, se você é da construção e tudo mais, Christchurch tem mais possibilidades, por exemplo. Mas Oakland também tem, hoje em dia, né, hoje, dessa data que esse vídeo está sendo postado, também tem. Queenstown também tem, só que acaba tendo um pouco menos, sabe? Lá, muitas pessoas conseguem trabalho com mais facilidade nessas áreas secundárias, enquanto aqui em Christchurch é possível conseguir também, mas aí aqui parece que é menor, sabe? As possibilidades são menores. Então, eu acho que nesse quesito, Queenstown leva. Se for para você estender o seu visto por um período fechado, Queenstown leva. Agora, se você já tiver de olho aí, de repente, numa imigração, né, de repente aí você realmente focar o seu plano de imigração e imigrar pela sua profissão, talvez Christchurch seja uma melhor opção. Consulte o site da imigração para você saber mais. Um outro ponto, né, que eu já até mencionei aqui, é que Queenstown, né, é uma cidade pequena, né, e é uma cidade extremamente turística. Tem muita coisa para fazer em Queenstown. Se você ficar lá dez dias, você não consegue fazer tudo. Tem muita trilha, tem muita coisa em volta, você pega o carro, meia hora de carro, você vai para ali, você vai para lá. Tem muita coisa legal para se fazer em Queenstown, sabe? É uma cidade muito bacana para isso. Enquanto Christchurch, eu acho que é uma cidade que ela é grande, né, eu já falei, tem 400 mil habitantes aqui, então é uma cidade grande, mas ela tem uma carinha de cidade pequena, ela tem uma carinha de cidade do interior, sabe? Então, assim, é o tipo de cidade que por ela ser grande e ela ser espalhada e tudo mais, ela não tem trânsito, sabe? Às vezes, cinco horas da tarde é a hora do rush, a gente pega dez minutos de congestionamento, a gente reclama, viu? A gente veio de São Paulo, né, que a gente ficava três horas no trânsito, mas a gente desacostumou, entendeu, com essas coisas, a gente acostuma com coisa boa rápido, né? A gente reclama, entendeu, dez minutos de trânsito, sabe? Enquanto Queenstown, por exemplo, agora, dessa última vez, eu estive lá no final do ano e aí na hora de ir embora, parece que todo mundo decidiu ir embora naquele dia porque estava chovendo, já era o segundo dia que estava chovendo, estava um trânsito enorme, a céu para sair da cidade, a gente fez um outro caminho, foi por trás e tal, não sei o quê, sabe? Tudo para fugir do trânsito. Então, assim, quando a gente compara essas duas cidades, né, eu acho muito, assim, eu posso, claro, vai ter gente que vai discordar de mim, afinal de contas, é isso aí mesmo, né? Se eu moraria em Queenstown, eu moraria, com certeza, porque eu gosto muito daquela cidade, eu achava a coisa mais linda do mundo, mas eu acho Queenstown uma coisa muito turística, sabe? Eu gosto de ir lá passear. eu me vejo, eu, Fernanda, me vejo morando mais em Christchurch, eu acho que Christchurch é uma cidade já para morar. Às vezes é até engraçado quando as pessoas falam assim para mim, Fê, o que tem para fazer em Christchurch, né? Quais são as coisas aí e tal? Ah, eu quero ficar cinco dias aí, aí eu falo, não, gente, vem aqui, fica só dois dias, aí depois você vai na outra cidade, aí depois você vai em tal lugar, não sei o quê, porque aqui realmente não tem muita coisa para fazer, sabe? Eu acho que é uma cidade muito boa para morar. Agora, uma outra coisa também quando a gente compara as duas cidades é que aqui em Christchurch você pode surfar, se você quiser, olha lá as ondinhas, ou você pode esquiar no mesmo dia, que aqui agora não dá para ver, está nublado, mas lá no finalzinho tem as montanhas, né? E elas são as montanhas que no inverno tem neve. Então, assim, é o tipo de cidade, está uma hora e meia de distância de carro, então, assim, é o tipo de cidade que você pode surfar e esquiar no mesmo dia se você quiser, entendeu? Se você vai ter coragem de entrar nessa água gelada aí já é outra história, mas você pode se você quiser, sabe? Enquanto o Queenstown, o Queenstown tem um lake maravilhoso, um lago super grande, super bonito, mas quando a galera quer surfar, eles têm que pegar o carro e dirigir duas horas e meia para chegar no mar, sabe? Então, tem essas questões aí que eu acho que é diferente. Em compensação, tem a montanha lá de esqui, que em 20 minutos você está na montanha e aí você esquia lá e é maravilhoso e é incrível. Agora, um outro ponto, né, que a gente, as pessoas sempre me perguntam, é relacionado ao clima, né? O clima de Christchurch é um pouquinho melhor do que Queenstown. Queenstown está mais para baixo lá no mapa, né? E quanto mais para baixo, mais frio é. Então, quando a gente compara uma cidade da outra, a gente vê, né, que Queenstown, o clima é sempre mais geladinho comparado aqui com Christchurch. Inclusive, Queenstown não é muito frequente, isso acontece, tipo, umas duas, três vezes por ano, mas Queenstown chega a nevar na cidade, né? Enquanto Christchurch neva, é mais usual, né? Tipo, normalmente neva só lá nas montanhas, sabe? É uma coisa mais distante e tudo mais. Bom, é isso. Se você ainda está em alguma dúvida, meu Deus do céu, agora eu não sei qual das necessidades que eu quero fazer meu intercâmbio, deixa aqui o seu contato, né? Se inscreve aqui no link que está abaixo, deixa as suas informações para um consultor da Vital entrar em contato com você, bater um papo melhor com você, entender quais são os seus projetos, quais são os seus planos, qual que é o seu perfil para a gente poder te ajudar aí na escolha da sua cidade, afinal de contas, né? Se você vai fazer o seu intercâmbio aqui, é importante que a escolha da cidade bata com o que você está querendo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o curtir aqui nesse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai ser importante, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí